E não faz sentido nenhum supor que o Senhor queira ver a nossa dor, o nosso sofrimento. Na verdade, Senhor, cada um de nós sofre pelos seus próprios erros. Colhemos amanhã o que plantamos hoje. E por isso, nesta oração pedimos que o Senhor possa nos ensinar a amar. Porque através do amor a semente plantada sempre estará um fruto de alegria, de paz, de esperança. Há tantas pessoas sofrendo neste mundo. Há tanto ódio, tantas guerras, tanta fome. Há tantas pessoas viciadas em drogas que caíram nas armadilhas da vida. E que hoje, Senhor, se encontram aprisionadas. Maior do que essa dor, do que a doença, do que o crime mais odiundo. É o teu amor. E em nome deste grande amor que eu clamo. Eu peço por cada um dos que formam comigo esta grande corrente de oração. Católicos, espíritas, evangélicos, até quem não tem religião. Mas que como eu, Senhor, também foi criado pelo poder das tuas mãos. Senhor Jesus, pelo sangue que o Senhor derramou naquela cruz. Pela coroa de espinhos. Deus, por todo o sofrimento, eu te peço. Toca agora nesta pessoa. Faz curar essas feridas que o tempo deixou. Que o amor, Senhor, possa vir. E acabar com toda mágoa. Com toda tristeza do passado. Senhor, nos abençoa, nos ajuda. Responde a nossa oração. Toca no nosso coração. O Senhor é Deus. O Senhor fez todas as coisas. E pode fazer novas todas as coisas. Então, meu Pai, renova. Levanta o que está caído. Enxuga as lágrimas dos que choram. Cura os enfermos. E para os que estão desempregados. Ó Deus, faz provisão no teu amor. Para que eles encontrem um caminho. Uma porta aberta. Para que possam sustentar suas famílias. E serem felizes. Guarda-nos, Senhor. Eu te peço a cada um de nós. Nossos filhos, nossos lares e amigos. Debaixo do teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.